Eu te conheço já né, visto é meu baba ovo Tipo assim são feio da aldeia e hoje eu te mato de novo Aí, cê tá ligado? Eu sou inteligente Te bati na sua casa, na minha não é diferente É diferente, meu mano, eu senti o ataque Não desprezo 500 centavos, entrega por um teu crack Aí o bagulho é sério, meu mano, isso te expande Tá ligado? Eu vim de baba grande Aí, cê tá ligado? Eu rimo com beleza Falou de 50 centavos, não é a cara da riqueza Aí, é feio e estranho, ainda por cima é fraco Contra você, eu nem me abanjo É a cara da riqueza, minha rola é Disneylândia Eu sou a cara da riqueza e tua cara é da Cracolândia Tá ligado? Eu vim de baba grande Qual é a sensação de beijar a porra de Young? Nada a ver com o meu Caralho! Porque meu mano, olha só na disciplina Quem comeu do ano eu sou eu e se babacir a sua vida Aí, calma aí, é moral Tu come ela, só que eu te dar a alma mais geral Aí o bagulho é sério, você é um babando Pra mim não dá pra você, só que ela não manda todo o fogo Esse é o charinho do pão-pão Esse é o que tu falou aí na sessão Aí, eu lembro lá em São Pedro da Aldeia Sem enfeite, né? Que tu pegou foda, soltou que tu cresceu o dente de leite Aí, menor, sem caô Tu lembra lá em São Pedro que deu Palavinha, ela te ignorou Só que por que meu mano, tipo assim, na elevada É porque aqui no tanque tá o merda, aí lá tu não rimou nada A câmera é igual, cara Aí, 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 aí Mano, tá ligado, tu é entiota Parece até um pau de farol de pedra pra firar Aí, o acolê é doido, meu mano Tu vai de queda, tu veio oito horas só pra falar essas merda Aí, deixa eu te explicar Se fosse oito horas pra falar essas merda, seria melhor ter ficado lá Mano, tá ligado, sem perder as dicas Quer falar de quem, tu fala merda Vinte e cinco horas por dia Aí, meu mano, tipo assim, eu passo do brilho Não é só falar merda, além de ser um merda de MC Falou que eu levei porrada lá Aí, cê deu falha Fiquei uma semana aí lá, eu ganhei quatro batalhas Aí, cê tá ligado aqui, eu concedei Uma semana lá, eu fiz mais do que você Aí, fez mais do que eu Aí, que coisa louca Colou na minha batalha e eu concedei a sua boca Sabe por que, parceiro? Eu sou o primeiro Concedei a tua boca porque o freestyle é verdadeiro Aí, cê tá ligado, meu mano Aqui sem calma Pode perguntar pros seus amigos quem é que ganhou Aí, cê tá ligado Sabe que é perdão Que nessa batalha não tem futuro Morre hoje Eu vou responder por mim e pelos moleque Quem leva não foi eu e você, cuzão Foi o rap Pega essa visão na moral Cuzão igual você que não deixa evoluir o rap nacional Ganhou o rap Eu sou sujeito homem Mas se for pra ganhar pro rap Pelo visto, tu vai passar fome Bem difícil Aí, meu mano, tu é moleque Você vai passar fome se o assunto for rap Parulho, quem gostou da rima do freestyle do MC Doug Parulho, quem preferiu a rima do MC Neves MC Neves MC Doug Trataıyorlar Atosu Tom Tom